Em Deus a razão de cantar Em Deus a razão de sorrir Em Deus a razão de amar Em Deus a razão de sorrir No mundo sentir alegria por ter Nossa voz dedicada a Jesus E doando canções de esperança e paz Espalhando a mensagem da cruz Nossa vida hoje tem alegria em levar A harmonia a quem precisar Muita gente está esperando pra ouvir As canções que aprendemos cantar Em Deus a razão de cantar Em Deus a razão de sorrir Em Deus a razão de amar Em Deus a razão de servir Em Deus a razão de sorrir Em Deus a razão de sorrir Em Deus a razão de sorrir De um olhar já cansado de dor Nossa vida vai ser como a água que faz Prazer renascer a beleza da flor Em Deus a razão de amor Em Deus a razão de amar Em Deus a razão de amar Em Deus a razão de sorrir Em Deus a razão de amar Em Deus a razão de servir Em Deus a razão de servir De servir Em Deus a razão de servir